Império, quando traz sua bandeira, a serrinha dessa impreira, faz seu povo de frira. Canta meu império serrano, canta a serrinha, chora cavaco de ouro, tenho fé e esperança, daqui pra frente o mundo vai melhorar, melhorar tudo, vai mudar, desemperrar, o que? A alavanca da vida, chega de brincanagem, é jogar o jogo da verdade, tem gente se negando a enxergar, fazendo mil bobagem, querendo esdobar, mas tem gente, tem gente se negando a enxergar, fazendo mil bobagem, querendo, e eu falei que se liga, se liga, dormiu, vem aí, vamos dar as mãos e nos unir, formar uma grande corrente, um futuro decente, com amor e determinação, só, só com equilíbrio e respeito, o que? Iremos caminhar com o pé no chão, oi, no tic-tac do relógio, o tempo passa, mal acabou, já começou o carnaval, império serrano, império vem de novo pra mostrar, o que? E a coroa da serrinha é, oi, no tic-tac do relógio, o tempo passa, mal acabou, já começou o carnaval, desimpério, império vem de novo pra mostrar, o que? E a coroa da serrinha é, oi, mas o homem, o homem, tenta parar no tempo, manobrar o ar, o vento, pesquisando até o mar, com sua sabedoria, penetrou na astrologia, e o mistério dele andar, despreza o seguimento de uma vida, fazendo o que? Tentando a juventude preservar, gira muito o mundo, gira, não deixa o tempo parar, chegou a hora desse povo enxergar, gira muito o mundo, gira, não deixa o tempo parar, chegou a hora desse povo, e, mas tenho fé, tenho fé e esperança, daqui pra frente o mundo vai melhorar, melhorar tudo, vai mudar, desemperrar, o que? A alavanca da vida, chega de brincanagem, é jogar o jogo da verdade, tem gente se enganando a enxergar, fazendo mil bobagem, querendo, e, mas tem gente, tem gente se negando a enxergar, fazendo mil bobagem, querendo, e no banho, eu falei que se liga, se liga, dormiu, vem aí, vamos dar as mãos e nos unir, formar uma grande corrente, um futuro decente, com amor e determinação, só, só com o equilíbrio e respeito, o que? Iremos caminhar com o pé no chão, no tic-tac do relógio o tempo passa, mal acabou, já começou o carnaval, em pé e cerrando, espera, vem de novo, pra mostrar, o que? E a coroa da serrinha, no tic-tac do relógio o tempo passa, mal acabou, já começou o carnaval, em pé e cerrando, em pé e vem de novo, pra mostrar, o que? E a coroa da serrinha é, oh, mas o homem, o homem, tenta controlar o tempo, manobrando o ar e o vento, pesquisando até o mar, com sua sabedoria, penetrou na astrologia, e o mistério desvendar, despreza o seguimento de uma vida, fazendo o que? Tentando a juventude preservar, gira mundo, mundo, gira, não deixa o tempo parar, chegou a hora desse povo enxergar, gira mundo, mundo, gira, não deixa o tempo parar, chegou a hora desse povo, e mostra o fé, oh, isso aí, meu querido, Jorge Madureira, é, e companhia, valeu, valeu, valeu!